Eu quero mandar aqui um salve pro Kran Zeus. Valeu cara, estamos juntos. Diga o seu vídeo, inscreva-se, dá um like e compartilhe. Só as costas aí, mundo aí ó. Rodada bem sucedida, equipe inimiga eliminada. Boa Kran. Prepare a bomba. Início da rodada, bomba adquirida. Granada! Olha, eu fui nem rocar. Granada! Tá na 1, tá na 1 hein. É a mesma coisa que eu vou fazer. Ah, mano. Que isso, velho. Furrito aqui o... 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 tudo agora a esquerda ele morreu em cima da um valeu marido cara não morre não velho porra! naquela hora do Snyder falei esse cara pensando que ele é verdade quando coletou o artifício da coleta repara o coleta o que? a função do coleta o artifício é galera aqui já tem você ta onde? to aqui no inferno caro deus me livre do jogo ai que sim ai que sim ta selado o pain rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada e era para mudar o nome daquele daquele corredor ali o inferno eu quero que você está no inferno sacanagem o negócio dele eita chupou uma balinha a pata o cara quando tiro contra esse jogo é ótimo na moral ai e é papameia kill né safado ia mesmo cai mesmo em cima do cocô mano na moral aqui nem faz o inferno rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada quando ele tem que puxar pistola a brincadeira eu errei o primeiro tiro inicio da rodada eu perguntei para os caras que eles cortem to vendo nossa o meu tiro nem saiu cara para lá entrou bomba usuleta bomba da buçanga da buçanga o estilheiro bomba ainda hein da cover kick em frente nao fundo rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada descendo os locais de instalação da bomba ae inicio da rodada ae na hora que eu ia subir viado o cara ainda bem que eu ia acreditando ae 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 nao fundo e ae nao fundo o e nao fundo e ae dae ae 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 enrique ae 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 nao Não, não é um parqueiro aqui, não? Isso é um lado! Cadê o cara? Está aqui em frente Ah, entrou no outro deles aí O cara entrou no sétimo 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 A neta dele está O cara entrou no sétimo O cara entrou no sétimo O cara entrou no sétimo Não! Hahaha! Eu sabia que ele queria estar aqui! Nossa! Eu achei que ele estava de frente, cara! Eu vi o tiro, eu achei que ele estava de frente! Uma pistolada nele, pai! Você mata ele! Não! É o tiro! É o tiro! É o tiro! Deixa ele ganhar! Não! Mata ele! Ei! Eu falei, estoura a Clay, cara! O Maurício estourou a Clay! Mas quando eu virei e dei a gasp do cara, não contou! O cara me matou! Eu matou o Maurício! Eu dei uma facada nele! Vai, vai, vai! Ruxa pra cima dele na faca, pô! Ruxa pra cima dele na faca! Não sei onde ele está, pô! Mas ruxa! Procure ele aí, ó! Onde ele está na faca! Vai na faca pra zoar! Ele está escondido, cara! Ele está assim lá! Olha lá! Tá na... 2, 2, 2! A mata pro Maurício! Antes aparecia pra mim, velho! Agora eu não apareço, não! Vai na faca! Vai na faca! Ele está sem vida, cara! Vai na faca só pra zoar! Vê se tu consegue matar ele fazendo um zigue-zague! Agora vai fazer um zigue-zague! Dento bom, dentro bom, dentro bom! Calma aí, ó! O menino eliminou o nosso zigue-zague! Mas ligou! Faz zigue-zague aí, ó! Cara sem graça, velho! Início da rodada! Cara sem graça, não deixa nem você brincar! Bomba adquirida! Tem dois aqui! Nossa! Mexa aqui no inferno! Ali! Na entrada da escadinha aqui, ó! Vai saindo só a frente, Enzo! Ata é limpeza! Foi mal! Entendeu! Enzo-dee-se! Especial! Vai, menino! Va-a-a-a-a-a-a! Dê-o! Vai, menino! Ruixa! Não encargo! Vamos cá! Vamos lá! Tô dando hando! DeBomba! Tô dandoish! Cagada! Ah, vou morrer Tem self, tem self Ah, velho, demorou muito pra levantar Então, bora Vocês que impediram Pode ir Vamos bater no bado Ah, atrás do bom Bomba adquirida Dois a um Marca lá, bem ruim Negativo Não vai rolar Bomba plantada Oh, acho que tá a base dele Acho que tá aí, ó E eu tomei Tupa essa balinha Já vai morrer, quer ver? Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Respeita o pai Cadê? Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Respeita o pai, tá? Início da rodada Bomba adquirida Ah, peguei a bomba de novo Granada Granada Nossa, sabia que ele tava aí, velho Bele, que eu segura no rush aqui, cara Ah, onde? Na bomba Ele tá com o que capaceta dele? É, anti-flash Granada Tem mais que o céu, hein? Tem dois aí em cima, velho Cuidado Puxa Pai, Maurício Pai de perto de mim Você tá aí, Maurício Tacando bala em vocês Tá deitado no meu Maurício Dá um pulo da gas nele Toma Fala, velho Tá mirado Puxa Nossa Cagou Tá morto, velho Puxa Ah, meu Deus, cara Ei, o Maurício Pô, o médico veio pra cima E o Maurício encostando em mim O cara ia dar um peço dentro daquele Eu tava brincando ali, velho Dá pra ver o braço Foi, me empurrou, pô Pô Puxa Puxa Equipe inimiga eliminada Fica aí que nem tapete agora Me dá pelo bem Início da rodada Bomba adquirida Bomba derrubada Carro Danga Pega bomba Tem ninguém lá dentro, não Tocou Tem fio nessa fase Rodada bem sucedida Equipe inimiga Morreu os dois Não tem que ir ao agarrê Seheret Ah, tipo Uh